Hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui de Block Street, rapaziada, e bom, dessa vez é um vídeo de como upar rápido nele, mano, porque muita gente me pergunta como é que eu peguei level 400 tão rápido assim em menos de 2 dias, mano, sim, 2 dias eu peguei level 400, mano, velho, eu sou, mano, eu fiquei muito viciado nesse jogo, sério, mano, eu consegui desenvolver alguns métodos pra farmar level aqui, tá ligado, então isso me ajudou bastante, mano. Então, rapaziada, se você gosta aí de Block Street no canal, mano, já vai deixando aquele seu like, se inscreve, mano, que isso vai me ajudar muito, mano, verifica se você deixou o like, né, mano, porque às vezes eu falo e a pessoa não deixa o like, mano, então entra no meu celular também, tá na descrição, eu posto vídeo às 4 e às 8 horas da noite, mano, mas é isso, né, mano, cheio de enrolação e bora pro vídeo. Tá, rapaziada, já tamo aqui no Block Street, rapaziada, e bom, a primeira dica pra você que tá no começo ainda, mano, que você acabou de entrar no jogo, é você olhar esse vídeo, mano, assim, porque, ó, sei lá que eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês tem que vir aqui nessa ilha, na real, eu vou vir nessa ilha, mano, eu vou vir nessa ilha aqui pra mostrar pra vocês o level que precisa vir nessa ilha, e daí vocês vão ver o tanto de level que vocês precisam pra sair dessa ilha que vocês estão, mano. Se eu não me engano, é level 15, mano, porque aí você vai upar muito, muito rápido, mano, eu só vou falar isso aqui pra vocês, porque depois vocês vão embrasar no XP, mano, vocês vão embrasar muito no XP, vai ser level 100, depois, 10 minutos depois, level 200, vocês vão ver, mano, olha só, pra você vir nessa ilha, você tem que ser no mínimo level 10, mano, então, só vai pegar level 10 aí nessa ilha aí, mexer o luca, certo, e daí tá safe, mano, tá bem safe mesmo, velho, você vai conseguir aí pegar aí seu modo, né, seu modo não, né, mano, você vai conseguir pegar aí, seu level muito rápido, mano, mas, rapaziada, esse aqui é só uma dica bem rápida aqui pra quem é iniciante, na segunda dica mesmo, que é a mais importante, que é, vai ser baseada em todos os levels, todos os levels tem que fazer isso, sério, na moral, todos os levels tem que fazer isso, mano, se liga, eu posso estar level 400 aqui nessa conta, mas eu tenho uma outra conta aqui que eu sou level 1000, mano, eu sou level 1350, mano, sim, eu já tenho todos os itens do jogo, mano, tô só jogando agora nessa conta aqui de Nubia Pro, pra mostrar pra vocês como que upa, mano, então, ó, se liga, essa dica aqui, eu vou vir aqui nessa ilha aqui do meio, porque vocês vão precisar ir na ilha do meio aqui, mano, essa dica funciona pra todos os tipos de pessoa, mano, pra você que tá aí na ilha do tritão, pra você que tá na primeira ilha, pra você que tá aí na ilha do macaco, ou pra você que tá lá na ilha do novo mundo, tá ligado? Eu acho que essa dica aqui é muito boa, ó, o que você vai fazer? Isso aí tá aí de boa, né, você vai entrar aqui no jogo, daquele jeito, marca com o Jones, vai vir aqui nessa ilha, né, mano, e você vai falar exatamente com esse NPC aqui, ó, aqui, ó, deixa eu vir aqui, beleza, ó, esse NPC aqui, mano, porque, ó, se liga, você vem aqui falar com ele, vai falar tudo bem, e aqui, ó, vai falar o tanto de doce que você tem, eu tenho doze no caso, porque eu já gastei tudo, né, mano, E você vai vir aqui, ó, fruta aleatória, mano, porque daí vai vir, né, como o próprio nome diz, uma fruta aleatória, mano, então você vai conseguir qualquer fruta que tá aqui, mano, qualquer fruta mesmo, pode vir até uma do Kaido, que no começo, mano, infelizmente aí a do Kaido não é muito boa, mano, e eu vou pegar essa fruta de borracha aqui, mano, não porque ela é boa, tá, rapazera, porque eu gosto do Luffy, mano, então, cês tão ligado, aí tinha a barreira, mano, devia ter peado a barreira, mano, que é a minha favorita, mano, que droga, Mas, beleza, não tem problema, não, né, mano, e, ó, a fruta do Kaido tá aqui na loja, não tá na loja, mas se você ir narrando fruta, pode vir todas aqui, mano, todas, mesmo aqui não tá na loja, todas mesmo, tipo, mesmo se não tiver na loja, você consegue pegar ela E, mano, você conseguindo esse tipo de fruta, você vai tá muito bem na pista, mano, porque você vai conseguir uma fruta boa no começo, eu, mano, eu prefiro que cês comecem aí, eu prefiro não, eu recomendo vocês pegar uma loguia, mano, elemental, tipo, uma de fogo, Uma de raio, sei lá, de raio não, da luz, né, da escuridão também, pode ser também, deixa eu ver o que é mais, ó, é, pode pegar uma da ice, mano, que também é loguia, mano, então é bem boa mesmo, mano, bem boa mesmo E, véi, calma aí, eu curti muito essa fruta, na moral, eu curti muito, né, mas beleza, ó, a segunda dica, mano, é, mano, essa aqui é que vai basear o vídeo teu, agora de verdade, mano, sério, ó, você vai vir aqui, né, na cidade de tal, e você, calma aí, deixa eu pegar aquele bloco que tá ali em cima, mano, porque eu tô precisando muito, muito mesmo, aqui, ó, pegar, peguei, então você vai vir aqui, mano, ó, e vai vir aqui nesse mágico elfo, e vai falar com ele, mano, ele vai ter três opções, mano, Você vai usar as três, mano, dependendo, você vai usar as três, ó, primeiro você vai usar essa daqui, ó, é, releve, na real não, é releve de corrida, deixa eu ver se é releve de corrida É, é releve de corrida, mano, porque daí você vai trocar sua raça, mano, a minha é tritão, mano, eu gosto de ser tritão, então vou continuar sendo tritão, mas eu acho que, na minha opinião, a melhor é a mink Porque você consegue dar vários dashs, então você vai conseguir chegar aqui bem rápido mesmo, então a mink é a melhor pra upar pra mim, no caso, né, é, na real, a melhor mesmo é a da Skypedia, porque ela dá regime, mano, então é bem boa Mas eu prefiro a mink por causa dos dashs E rapaziada, mano, tem outras opções aqui, que é a estatística de reembolso, que você vai resetar a sua conta, tá ligado aqui, tudo, 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 tudo mesmo E se tu já tiver uma fruta boa, mano, eu recomendo ser opar tudo, tudo, focar especificamente tudo em fruta, nessa conta aqui eu não foquei, porque eu não sabia jogar muito quando eu criei essa conta Mas agora eu tô sabendo jogar bastante, mano, bastante mesmo, então, você vai pôr tudo em fruta, tá ligado, e pra você que tá no começo, velho, você coloca 100 em fruta, pra depois ser opar defesa e corpo, mano, sério Vai valer muito a pena pra você, velho, ainda mais se você conseguir uma fruta logueia, mano, nossa, vai valer a pena até demais, velho, sério Deixa eu matar esse bicho aqui, esse carinha aqui, porque ele tá muito chato comigo, mano, ele tá muito chato comigo, eu vou matar esse carinha aqui, mano, na moral, na moral, ele vai vir aqui, mano Não, não, calma aí, eu não curti esse cara, velho, não curti, não curti, não adianta ele correr, mano, e ele é logueia ainda, vou ter que usar aqui, mano Caraca, mano, que deselegante, o cara não pode morrer em paz, velho Aí, ó, pronto, morreu, que isso, mano, que isso, mano E, rapaziada, se você tá curtindo o vídeo, mano, já vai deixando aquele like, mano, lembrando, verifica que você deixou o like, velho, na moral Mas vamos ver aqui, agora, a próxima dica, né, mano, que tem a ver ainda nesse NPC, né, mano, esse aqui, ó Que é você pegar o Double XP, mano, porque ele vai te dar Double XP, se não me engano, por 20 minutos, velho Então, você vai ter Double XP por 20 minutos, ele custa só 50 candies, mano, então é muito bom mesmo, velho E aí, rapaziada, esse aqui você deve tá te perguntando, como consegue esse Candy, mano, é, mano, é bem simples até, mano Você consegue ele fazendo essa missão, ou nem precisa fazer a missão, na real, é só você matar os NPCs que você ganha doce, velho Só que, tipo assim, tem uns com os bem específicos que você ganha mais doce, tá, rapaziada E um deles, rapaziada, é esse daqui, ó, você vem aqui, é os Boss, mano, é os Boss, no caso, né Você vem aqui, e você vai ganhar, em todos os Boss, você vai ganhar ou 9, ou 13, mano Você vai ganhar ou isso, ou outro, você pode ganhar até mais, né, no caso, né Deixa eu ver se eu consigo ganhar aqui um pouquinho aqui de doce, mano, porque eu tô precisando, eu falo pra você, mano Então, ó, se você ganhar 10 de doce num Boss, que a maioria das vezes vem isso aí Você vai conseguir basicamente, mano, um quarto, na real, um quinto do que você precisa pra comprar o Double XP, tá, velho Então isso é bem bom E pra comprar uma fruta, mano, vai ser bem bom também, mano Deixa eu botar esse Boss aqui, usando a minha fruta, mano Porque eu tô querendo aqui, né, Mastery, né, velho Aí, ó, o Paper Level 7, bem louco, bem louco mesmo Eu quero conseguir as outras frutas, e tem um carinho aqui com a magma tentando me matar, mano Até sei quem que é, mano, é o Bobo, mano É o Bobo Alegre do Tristan, né, mano Mas, rapaziada, mano, esse foi o vídeo, né, espero que tenham gostado, mano Lembrando, deixa o like, se inscreve, que, mano, isso é muito, muito importante mesmo, mano E, lembrando, entra no meu short, tá aí na descrição, que é muito, muito bom, né, mano Então, é isso, valeu, falou e fui! Vem aqui, filha Vem aqui, filha